Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nessa solidão Fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade É esse o meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade É esse o meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Um temporal de amor Tira a sensação Tira a forma Tira a próxima Tira a sensação Tira a sensação